Ainda na cidade, a polícia foi até uma casa no bairro Vila dos Montes por meio de denúncias e apreendeu entorpecentes. Segundo a PM, a pasta base de cocaína apreendida estava escondida em um local de difícil acesso. Um adolescente de 16 anos foi quem abriu a porta para os militares que vistoriaram móveis e objetos pessoais, mas foi no telhado da casa que eles encontraram a droga. O jovem foi conduzido ao Conselho Tutelar e de lá eles descobriram que o suspeito está na cidade foragido e não tem parentes na região. O resultado da operação foi uma balança, 14 papelotes de entorpecentes, 65 reais e um binóculo apreendidos.